E aí pessoas, beleza? Tô aqui gravando mais um vídeo de Grand Chase e Dimensional Chaser E bora lá então, sacando aqui nossa campanha, né? No último vídeo, a gente fez aqui então essa segunda linha do ato 1 E vamos então agora fazer a última linha aqui do primeiro ato, né? Bora lá então Voltando ao santuário É um desastre, os demônios invadiram o santuário E bora lá então O que há com essa poeira? Essa é a nossa casa, por que estamos vindo pela porta de trás? Não há o que fazer, tem uns monstros assustadores na frente Nós precisamos encontrar o professor e a Armin Eles provavelmente devem estar escondidos por lá dentro Os monstros são... Esses aí parecem menores que os de dentro Vamos acabar com eles antes que apareçam mais Espera, vamos dar uma olhada por aí antes Ei vocês! Vocês estão prontos para aprender uma lição Já que entraram na casa de alguém sem permissão, né? E as crianças, capturem eles Meu Deus, não acredito em você Prepar isso! Para mobilizar os comandantes só para capturar essa garota Não diga que até os coelhos vão usar força total contra um tigre É o oposto, seu idiota imbecil Um coelho vai usar todo o seu poder para escapar Fenil não é imbecil E os comandantes não deviam discutir essas coisas juntos Isso é bem curioso vindo de um comandante que mal consegue falar Duvido que haverá problemas De qualquer forma, prestem atenção e façam o seu trabalho Eles parecem bem fortes Felizmente parece que eles estão indo para outro lugar Beleza, agora é a nossa chance Ah não! O fogo! Só esse pouquinho de fogo não é suficiente para... Ah, esqueci minhas coleções de figuras de herói no meu quarto Isso não importa agora A única coisa que devemos pensar É encontrar o professor e a ARMY para fugirmos logo daqui Você realmente não compreende nada sobre os hobbies de um homem Estar aqui com a minha irmã me lembra dos velhos tempos E como sempre, você fala mais do que devia ser o inútil Madame Russell, Sr. Hanout Seu tolo, como se atreve a gritar na presença dos comandantes? Me perdoe, é só que... Tudo bem, não se preocupe Contudo, qual o problema? Sim, Belili ordenou que vocês voltem imediatamente Ele encontrou a garota Iremos imediatamente Sim, senhor, vamos para o segundo andar Ouviu isso? Ele disse que a ARMY está no segundo andar O professor provavelmente deve estar com ela Vamos para lá também Queimem Como ele se atreve a fazer isso com a casa de alguém? Ei vocês, parem aí O que? Quem são esses espirralhos? Sorte de vocês que o Teragon acabou de sair Se ele estivesse aqui, não restaria nada de vocês Teragon? Quem é esse? Ele é a pessoa que se tornou o demônio mais poderoso de todos os tempos Como ele não está mais aqui agora Eu que me tornei o segundo demônio mais poderoso de todos os tempos Serei seu oponente Incrível, ele é bem convencido Sabe, eu conheço alguém igualzinho Droga, vocês são mais fortes do que eu esperava Porém, não fiquem aliviados Logo retornarei Ele fugiu Quando suas habilidades não justificam sua confiança Vira só arrogância Ah, sim, sim, claro Senhor Teragon São eles Logo o poder do Teragon fará vocês tremerem de medo Você é um espadachim? Então saque sua espada Sou idiota Quando o Teragon sacar sua espada Ele partirá ao mar em dois e romperá a terra E o poder é tão imenso que ele a mantém selada Para vocês todos Apenas as mãos de Teragon serão suficientes Hum, essa espada parece mais algo de decoração Ele parece um pouco aflito Tanto faz o que é Não importa Vamos lutar de uma vez logo Agora, Senhor Teragon Mostre a eles uma coisa ou outra É só isso? Isso não foi nada Ah, esperem aí Está acabando Que tal vocês obedientemente se renderem? Nem pensar Não permitirei que outras pessoas fiquem em perigo por minha causa Não, você não pode fazer isso Como poderia? Essa é uma sábia decisão Pense que será uma honra Você se tornará um com o Eitaros E viverá uma vida eterna Parem Deixem o Grandiel É perigoso, Caio Fujam logo As crianças estão vindo para cima sem temer Caio Que incrível Você ainda está vivo Não, espere Não pode ser Entendo Procurei por toda a dimensão Só para encontrar aqui Capture, Endon Ele é a última peça Parece que não tenho escolha Esses tolos Eles escaparam Procurem aos arredores Eles não devem ter ido longe Grandiel Eu estou bem Rápido O Caio Então Professor O Caio Ele está bem? Eu fiz o que pude agora Logo Ele deve acordar Exceto Se deixarmos ele assim Ele lentamente perderá a energia da sua alma Conhecido como Prana E então morrerá Então o que devemos fazer? Já que isso é minha culpa Não posso simplesmente ficar parada Sem fazer nada O recipiente da alma Não pode ser restaurado por ninguém Com exceção de uma pessoa A única pessoa que poderia É a Mestra do Vento e da Vida A Néflin da Floresta da Vida Parece que minha cabeça vai explodir Você está bem, Caio? Eu vou ficar bem Um grandiel Como eu já planejava ir para a Floresta da Vida Que tal irmos juntos? Vamos lá e pedir para Néflin curar o Caio Néflin não é uma deusa E nem uma humana Ela é um ser místico E pensar que ela certamente irá nos ajudar Mas agora nós não temos outra escolha Você vai deixar o Caio morrer assim? Grandiel No fim de tudo Será que não há como escapar do nosso destino? Primeiro precisamos encontrar um jeito de sairmos daqui com segurança Não precisa se preocupar Perto daqui há uma mina abandonada Passando por lá podermos chegar numa cidade de Porto Chamada Veróia Hehe, uma aventura Finalmente A lenda do sábio da espada caiu Começa agora Você não acha que ele bateu a cabeça? Como consegue falar algo tão constrangedor? Não, ele sempre foi assim A lenda começa agora Certo, então vamos lá E beleza, então é isso Concluímos aqui então o primeiro ato já do jogo Foi bem diferente Eu já tinha lido essa história já no inglês Eu tentei gravar já no inglês Eu acabei perdendo praticamente as gravações E acabei também enrolando de fazer Mas finalmente eu estou trazendo aqui pro canal Eu estou muito feliz por isso Que meu Deus, o Grand Chase foi um jogo que marcou a minha vida Já gravei vários vídeos de Grand Chase aqui no canal E não podia deixar esse daqui passar Enfim, então é isso Então eu irei encerrar o vídeo por aqui já Então, pessoal, se vocês gostaram do vídeo Clique em gostei, assiste o seu like, compartilhe Se não está assistindo o seu site para ajudar A notificação do canal C3 Taus Deixa o comentário abaixo também se der E se inscreva no canal também Também esquece de botar o sininho Para receber notificações de quando ser um vídeo novo aqui no canal Então, pessoas, até a próxima Falou! Tchau!